Atenção Possível pênalti, vê lá Possível mão, isso, dois eu tô no ao vivo aqui, tá? Aguarda, tá, fica no ao vivo Pode jogar Tá ok São Paulo, roubou a bola, possível Checando possível pênalti, aguarda Checando, segura, segura Ok, aguarda Para, para, para no contato, para no contato Para no corpo, para no contato Ok, essa aqui, ó Ok, isso aí tá aberto Isso aí tá em pleno espaço Para, 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 ok Ok, coloca a câmera aqui, ó A câmera do lateral Ok, eu estou checando, aguarda Ok, aquela lá Outra Ok, Douglas, recomendo uma revisão Possível pênalti A bola toca no braço O jogador tá com o seu braço Acima Antinatural Ampliando o seu espaço, tá? Tá Tô no ar Ok Ponto de contato Ok, ok Tá, no campo eu tinha visto pegar nesse braço direito Ok Pega no braço esquerdo Bem na mão E a bola ia passar aumentando o seu espaço corporal Agora me vê uma câmera aberta Para me ver a tática 16,50 Vai pro campo, Zé Ok, não é um chute na meta É um cruzamento Então é tiro penal sem cartão Ok? Ok Tiro penal sem cartão Ok Obrigado Ok 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 Ok